Olha, eu vou te... Posso contar? Tem tempo? Pode contar, pode contar. O primeiro gol pra mim foi muito especial, porque eu tive a oportunidade, eu ia com a convocação do Alexandre Negri pra seleção, eu tinha oito jogos se o Brasil fosse pra final nos Estados Unidos. E foi disputar contra o México, né? Esse torneio. E o Negri apresentou numa quinta-feira, ficou um mês e meio lá, apresentou numa quinta-feira e o Abel Braga, você fez grandes jogos como titular, hoje eu não tenho só um goleiro, eu tenho dois. Como presente pra ti, eu vou te dar o jogo do Flamengo, que é domingo, televisionado, pro Brasil inteiro. Eu vou te dar de presente esse jogo. A gente tava perdendo de 1x0, eu tentando lá ajudar a equipe, fiz esse gol. Abel Braga atravessa o campo e diz isso é um sinal de Deus, eu não queria te tirar, você a partir de hoje é titular da Ponte Preta. Então, por tudo isso, né? Eu ter feito ali nove jogos, desses nove, quatro ou cinco, tinha sido considerado o melhor em campo. Joguei grandes jogos contra, inclusive contra o Goiás, que eu fui bem também. São Paulo, Santos, joguei contra o Grêmio também, grandes jogos. Ele tem um significado muito especial. O segundo gol, jogando pela portuguesa, contando rapidamente a história, eu cheguei pra QC e o Vlamir, meu treinador de goleiro, meu grande amigo Vlamir, eu falei pra ele, faz dez anos, no dia dos pais, eu fiz o gol contra a Ponte Preta. Ele falou, se tiver a oportunidade, vai lá e faz de novo. Eu falei, você tá louco, a gente tem que ganhar o jogo. O jogo, 47 minutos do segundo tempo, eu olho pro banco e o Guto Ferreira faz com a mão, vai. E eu fui passando um filme no caminho e parece que é tudo em câmera lenta, né? Porque eu me posiciono, tem o zagueiro, se não me engano, uruguaio. Ele, o arqueiro, o arqueiro, o arqueiro, e ninguém vem me marcar. E quando o Souza bate, eu cabeceio a bola, eu cabeceio errado. E ela bate no peito dele e cria aquela curva lá que passa embaixo das pernas do Léo Moura e o Felipe. E assim, eu realizo aí o segundo gol de cabeça, que é histórico, né? O assessor de imprensa na época disse que passou em 116 países esse segundo gol, né? Então, fico muito feliz aí por ter ajudado as minhas equipes, né? E ter guardado isso na memória e qualquer lugar que eu vá hoje, eu sou reconhecido por isso, né? Eu lembro que no Inter, eu acho que foi no Inter mesmo, contra o Botafogo, você quase marcou também, não foi? Tive a oportunidade clara, mas não foi bem sucedida, né? Tá bom, né? Dois gols tá de bom tamanho. Mas você acha que faltou fazer um gol pelo Internacional? Acho que eu fui umas três vezes. Acho que seria um feito grandioso, né? Mas só ter tido a oportunidade de jogar 117 ou 123, sempre me confundo, 123 partidas com a camisa do Internacional, ter conquistado alguns títulos importantes ali, né? Foram cinco no total. Já tá de bom tamanho, né? O menino que saiu lá de Andradina, ter feito na história do Inter já tá ótimo. Um gol seria demais, eu acho. Ficaria metido.